Antônio vai passar por uma situação bastante delicada após sofrer um grave acidente de carro na novela topíssima, da Record TV. Tudo isso será fruto do flagra de Sopia seminua com Lima. Furioso, ele dirigirá em alta velocidade e acabará sofrendo um acidente de trânsito. O flagra de Sopia com Lima foi um baque muito forte para Antônio, que havia ido até Amada para tentar uma reconciliação. E com razão, ele ficará bastante revoltado, e se sentirá atraído pela mulher da sua vida. O taxista sairá completamente desnorteado da suíte da ex, e acabará perdendo o controle do carro, sofrendo um grave acidente. Na cena, o táxi do rapaz aparecerá capotado, com ele praticamente sem vida. Na sequência, alguns curiosos se aproximam, para presenciar o que aconteceu. Ele será socorrido em uma ambulância e levado inconsciente para o hospital. Preocupada, sem notícias do filho, Marinha sente que algo ruim pode ter acontecido. E logo recebe uma ligação do hospital informando sobre a situação de Antônio. 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 Obrigado.